Olá, quarta-feira, 15 de março, 15 de março, além de ser o aniversário do meu amigo André Coutinho, me lembro um dia muito triste, 15 de março de 90, eu tinha 13 anos, quando o cidadão Fernando Collor de Mello e a sua ministra da fazenda, que viria a ser uma das 800 mulheres de Chico Anílio, Zélia Cardoso de Mello, confiscou a poupança de todo mundo, inclusive dos meus pais, enfim, foi no dia 15 de março de 90, nunca mais esqueci disso, mas enfim, não tem nada a ver com isso, hoje é 15 de março, também é um dia muito complicado no país, greve, ônibus, metrô, confusão por causa da reforma da Previdência, e como eu detesto o polêmico, eu não vou dizer aqui que eu sou radicalmente contra a reforma da Previdência, radicalmente contra a terceirização e também sou contra os pontos corridos, canteio curto, mas falando dos jogos da Libertadores, que é o que interessa a você que está me vendo, é uma rodada de Libertadores em que os clubes brasileiros têm tudo para se firmar, encaminhar a classificação, a exceção feita do Atlético Paranaense, como nós estamos aqui na grande São Paulo, em Guarulhos, que é uma espécie de ZL emancipada, vamos falar de Palmeiras e Santos, o Palmeiras joga hoje contra o Jorge Wilstermann, e tem tudo para ganhar o jogo e assumir a liderança, o Jorge Wilstermann ganhou do Penharol na estreia de goleada, jogando em casa, mas jogando no campo do Palmeiras no Allianz Parque, o Palmeiras é muito mais forte, tem muito mais além que o Jorge Wilstermann, enfim, não deve ter a menor dificuldade para ganhar, eu calculo 3x0 para o Palmeiras, um jogo complicado dos Jogos Brasileiros nessa terça-feira, tem Flamengo e Atlético Paranaense que estão no mesmo grupo, o Flamengo como goleou o São Lourenço na estreia, pode até empatar o jogo, eu acho que vai acontecer isso, joga para um empate no Chile, 1x1 com a Universidade Católica, já o Furacão precisa pelo menos empatar, estou vendo aqui, o Furacão pega o São Lourenço que apanhou do Flamengo, quer dizer, esse jogo, quem perder está fora, eu acho que o Atlético Paranaense vai sobreviver com um empatezinho fora de casa, 1x1 também, os outros dois jogos do dia, só para constar, tem outro jogo de times de fora, Independente de Medellín 2, River Plate 1 e Nacional do Uruguai 3, Zulia 0. E falando do Santos, o Santos joga só amanhã na quinta-feira contra o The Strongest, The Strongest mais forte, mas enfim, o Santos que estreou empatando com o Esporte Cristal fora de casa, no jogo que foi muito prejudicado pela arbitragem, o gol do Esporte Cristal estava em impedimento, Santos fora da altitude, só o São Paulo conseguiu nos últimos 80 anos perder para o The Strongest fora da Bolívia, o Santos jogando na Vila Milmiro, mesmo vindo em uma fase mais ou menos, já ganhou do São Bernardo com o time misto, vai golear por 3x0. E a Chape, a Chape que virou o segundo time do Brasil inteiro, estreou com vitória fora de casa, tem um jogo em casa também para ganhar, encaminhar a classificação, acho que vence o Lanús da Argentina, é um jogo complicado, mas acho que dá para a Chape ganhar, meu palpite é 1x0. Copa do Brasil agora, Copa do Brasil focando nos times paulistas, hoje tem o São Paulo em Natal, contra o time do Pelé, o ABC, ABC, é time do Pelé não? Enfim, São Paulo que ganhou de 3x1 no Morumbi, vai ganhar de novo em Natal, mas como adora tomar um golzinho, vai tomar um golzinho, joga o goleiro que jogar, é fraco, acredito que o São Paulo repete o placar do Morumbi, 3x1. E amanhã o Coringão que ganhou de 2x0 da Luverdense fora de casa, no Passo de Cuiabá, também não vai ter dificuldade em Itaquera, num horário difícil das 7h30, difícil para chegar na minha Itaquera, na minha Zona Leste, enfim, mas o Coringão ganha esse jogo com alguma facilidade, 3x0, pode até perder para um gol, está classificado, está certo? Eu acho que não só o Correio de São Paulo, os times da Série A não terão dificuldade nessa fase, nem o Inter, que é da Série B, pega o Sampaio Correio e também passará, está certo? Eu sou o Vitor Guedes e o Tenan Zellar. E Zellar, claro, vem de ZL, é tudo nosso, é nós aqui no Blog do Vitão. E aí